Isso foi bom pra mim, porque eu comecei a mentalizar e encarar isso como um baita desafio, assim, interno mesmo. Eu falei, olha, comigo mesmo, sabe? Eu falei, pô, pode chegar quem for, eu não vou, e o Matos é a prova. Matos, treino? Não tinha, não tinha. Treino, assim, intensidade, tudo que o treinador pedia, não tinha como, assim, ficar de fora. Lógico, pô, tanto jogador bom aí, ficar fora, mas nesse momento, assim, por tudo que eu já tinha passado no Santos, né? Na primeira passagem e tal, e depois que eu volto do Atlético, porque o Atlético Paranaense, pra mim, foi uma baita de uma situação boa, assim, importante, sabe? Eu devo muito ao Atlético, porque talvez se não fosse a minha volta pro Santos, não teria sido dessa forma. Como é que, tu lembra como é que foi a situação pra você ir pra lateral ali? O Dorival te chamou, foi uma situação de jogo e ele te colocou ali primeiro no jogo, foi no treino? Não, eu acho que eu fui quebrar, eu não sei se o Pará foi, eu não me lembro direito, só sei que foi no jogo mesmo. Sim. Que aí acabou casando a minha situação e ainda eu assumi, olha, eu que assumi a minha responsabilidade ainda, falei, não, deixa que eu faça e ficou. E aí aconteceu umas duas, três situações ali de embate e tal, consegui fazer bem a primeira linha de quatro, né, que o pessoal fala, não ficar impedido e tal, aquela coisa. Pô, Dorival gostou, gostou, encarou, levou a sério. E como é que você tem visto o Lucas Braga fazer isso? Assim, ele é um atleta com, na minha opinião, assim, com potencial incrível, ele é muito forte, assim, ele tem uma explosão. Eu acho que a questão tática dele que é o que vai realmente cravar ele nessa função pra ele ter um êxito melhor, na minha opinião. Porque, assim, o pessoal fala, ah, tá vendo o jogo de frente e tudo, mas assim, a primeira linha é complicada de você trabalhar. Tem a questão do impedimento, a questão de fechar, a hora de abrir. E aí quando vem dois caras, né, na linha ali, porque às vezes tem time que faz uma dobradinha pelo lado, às vezes dá confusão com o volante, o lateral, você sai, não sai, fica, nisso o cara dá o facão. E de atacante ele nunca tinha passado por isso na vida, né? Então, então é uma situação assim, aonde ele, né, tá tendo a prova e, na minha opinião, assim, tem caminhado bem. Lógico que tem que treinar mais, né, tem que... Vai ter esse trovante malandro que vai pra trás do lateral. Que desespero. Só uma passagem, teve um jogo nosso no Murumbi e eu sempre tive uma deficiência incrível em cabecear, né? Assim, eu finalizei minha carreira e não fiz um gol de cabeça. Fiz lá, né, terça-feira, mas ali não vale, né? Mas beleza, pô. E eu nem sei se você fez mesmo. Não, então, o dia que você não foi, eu fiz. Aí, cara, pô, jogo no Murumbi, pô, os caras voando, o Dagoberto, os caras... Pô, eu não sei o que eu fiz, cara, e eu falei, pô, eu vou ficar de mano aqui com o Dagoberto e fiquei. E aí, todo mundo saiu e eu fiquei o Dagoberto de cabeça. Eu lembro desse gol, cara. Então, assim, cara, tipo, é uma posição... Agora, ele é mais alto que eu, no caso, né, ele é mais forte, ele tem tudo pra poder... Aí tem que ver a disposição também do atleta, né, se ele quer isso mesmo. Porque eu encarei isso daí com uma baita oportunidade pra mim. Que dava pra ver o jogo de frente, então, já tava atuando já como um segundo volante, então, dá um passinho ali. Mas essa... Na época, eu não... Pô, tava com 20 anos, 20... Pô, deixava o cara dar o tapa na frente e saia correndo atrás e tomava. Então, era prazeroso. Agora, quando o cara começa a chegar numa idade, ele já tem que posicionar mais, porque tem cara rápido aí. E o técnico era o Dival Júnior, então, o Santos tinha muito mais a bola, né, atacava muito mais do que se defendia, né? Sim. Também, isso ajudava, né? Você vai entrar, por exemplo, num time do Mano Menezes, se você não fizer bem a linha de quatro, tá morto, né? Porque o cara não tira, a linha não sai e tal. Aí... Ele tem que ser o lateral lateral, né? Tem que ser muito tático, né? Lateral lateral. O Dorival, você vai... Naquele time, né, principalmente, né? Não é que o Dorival não seja tático, ele é tático também, mas ele é uma outra visão de futebol, né? Então, solta todo mundo. É. Na verdade, quando ele... Ele já deu essa entrevista já, a gente se encontrou recentemente, e ele fala, né, que era de uma agressividade muito grande, né? Ele fala que você contra-ataca, né? Tipo, em velocidade, né? A gente já saiu em velocidade desde quando já... Então, assim... Tava pontapé inicial, né? É uma situação meio que sem regra, assim, né? Não tem como colocar um parâmetro ali. Deu muito certo. Legal, legal. Legal, legal.